O investidor iniciante observou que o gráfico que apresenta a evolução dos valores dos criptomoedas, A e B, em relação ao tempo. Então ele está falando aí de criptomoedas, A e B. Vamos lá. Durante duas horas consecutivas, esses valores foram observados em nove instantes representados por horas exatas. Então a gente está fazendo uma observação. E ele diz o seguinte. Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B? Então no total de nove instantes, ele quer saber quanto a moeda A ficou mais valorizada do que a moeda B. Vamos lá. Volta ali. A gente está diante de um gráficozinho. Então, gráfico... A gente está fazendo análise desse gráfico. Beleza. Tranquilo. Vamos lá então. Eu quero que o A seja maior do que o B. Professor, vamos começar ali por nove horas. Aqui, nove horas. O que acontece? Nove horas. Aqui é o A. Aqui é o B. Está ligado? Então o eixo X ali seria o A. O eixo Y é o B. Então vamos. O A aqui vale 3. Olha que bonito. E o B? O B, se a gente traçar aqui, olha o que vai acontecer. A gente não vai ter um valor exato. Então a gente pode até arredondar. A gente vai dizer 0,5. Tranquilo? Então o que acontece? 3 é maior ou menor do que 0,5? 3 é maior. Então se 3 é maior, já achei um ponto aqui aonde o A vai ser maior do que o B. Então é maior. Aqui, vou até deixar aqui, olha, o vermelhão aqui, para a gente saber aqui que nesse ponto o A é maior do que o B. Beleza? Vamos agora para 10 horas. Vamos aqui, olha. 10 horas. Deixa eu pegar um preto agora. 10 horas a gente vai ter esse carinha aqui, olha. O A vale 2. E o B vale 2 também. Então aqui eles são iguais. Eles são iguais. Tranquilo? Então não é isso que eu quero. Eu quero que o A seja maior. Vamos então para 11 horas aqui, olha, na setinha. Olha, 11 horas aqui, o que vai acontecer? O A vale 4. E o B? E o B, olha que interessante, também vai valer 4. Então mais uma vez aqui, eles são iguais. Não é isso que eu quero. Eu quero que o A seja maior. Então vamos agora para 12. 12 horas. 12 horas aqui, olha, na setinha que eu coloquei. Olha aqui. Vou botar um valor aproximado, 5,5. Tá legal? Então aqui 5,5. E o B? Olha ali o B. Já até olhei, olha, é 3. Então quem é maior? 5,5 ou 3? Para a sua 5,5 é maior. Então o A vai ser maior. Então aqui, olha, a gente tem um valor onde o A é maior. Então, olha, vou chamar o vermelhão para a gente visualizar. O que está de vermelho é onde o A é maior. Fechou? Então, continuando a análise. Vamos lá. 13 horas. Olha aqui, olha. O A vale 6. O A vale 6. E o B? E o B vai valer um númerozinho quebrado. Mas esse número quebrado é mais ou menos 1,5. E o 6 é maior do que 1,5. Então, mais uma vez aí, o A vai ser maior do que o B em 13 horas. Tá legal? Chamei no vermelho. Tranquilo? Depois, 14 horas. Vamos lá. 14 horas. 14 horas, olha aqui, olha. O valor do A. Está quebrado. Não tem problema. 3,5 aproximadamente. E o valor do B. O valor do B é 2. Está aqui, olha. 2. Então, 3,5 é maior do que 2. Então, a chama no vermelhão. Então, é maior. Então, está aí, olha. Está marcado de vermelho. Tranquilo? Observe o seguinte, né? Ali, o que está mais para a direita aqui, olha. Está mais para cá, para a direita do eixo X, né? Que é o eixo da criptomoeda A. A gente vai ter valores maiores para A. Concorda comigo? O que tiver mais à esquerda desse meu gráfico, vão ser valores maiores para B. Tranquilo? Então, continuando a nossa análise aqui. 14 já foi. Vamos agora para 15 horas. 15 horas, a gente tem o seguinte. Olha aqui, o valor está mais à esquerda, não está? Está mais à esquerda. Aqui, mais ou menos, 2,5. E olha aqui o valor para B, 4. Então, aqui, de fato, o B vai ser maior, não é esse que eu quero. Então, agora, a gente já foi para 15, vamos para 16 horas. Está acabando, hein? Agora, para 16 horas, com certeza o B vai ser maior. Olha aqui, o A vale 1 e o B vai valer 5. Com certeza o B é maior. E agora, para 17 horas, bem aqui, mais ou menos aqui 0,5 para o valor de A. E o B vale mais ou menos 3,5. E 3,5 é maior. Tranquilo? Então, está aí. Os únicos valores aqui, onde o A vai ser maior do que B, são esses que estão de vermelho. Tranquilo? Quantos são? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 como resposta. Beleza? Então, onde tem 4, olha ali, letra B. 4 é a resposta. Cara, esse é o nosso curso de Matemática para o Enem. Do 2024, tá legal? Professor, eu quero melhorar minha preparação na Matemática para a Prova do Enem. Cara, então, aqui está a sua solução. Tá legal? Você vai ter acesso a um módulo de Matemática Básica. Você vai ter acesso a um módulo completão de Matemática para o Enem, com todas as aulas. Tem um suporte. Ficou com dúvida? Você vai ter um suporte ali na aula teórica para a questão do curso. Tá legal? Você não está sozinho. Além disso, o bônus, o grupo VIP no WhatsApp, onde eu vou estar te orientando, tá legal? Vou ali nesse grupo para te orientar. E, além disso, o estudo dirigido ao final de cada tópico, ao final de cada assuntozinho do seu curso, você vai ter o estudo dirigido, que são mais questões para você praticar e ter resolução das questões ali embaixo. Então, é muito interessante. O nosso curso é sempre na técnica 20% de teoria, 80% de questões. Nossos cursos, nossas aulas teóricas, que são em vídeo, já são recheadas de questões. Tá legal? Você vai ver que ainda tem um estudo dirigido com mais questões para você praticar. Então, é isso. Beleza? Esse é o nosso curso do Enem. Professor, qual é o valor? Só você somar todos os valorezinhos aqui, você vai encontrar o valor total do nosso curso, 1.285. Tá legal? Mas, hoje, a gente está com um mega desconto, um mega valor promocional de 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Tá legal? Então, aproveita essa oportunidade, cara. Você vai pagar apenas 30 reais por mês. Olha que maravilha. Dividindo em 12, vai dar apenas 30 reais por mês. Professor, eu quero pagar à vista. À vista, você tem um valor, um desconto maior. Nesse valor promocional, à vista, ele sai a 2,97. Tá legal? À vista, você pode estar fazendo o pagamento ali também uma única vez no cartão de crédito, no Pix ou no boleto. Tranquilo? Então, é isso. A gente já deixou um recado para você. Aproveite essa oportunidade. Tranquilo? Esse valor mega acessível que a gente deixou aqui para vocês. Tá legal? Então, é isso aí. O link está na descrição. Se eu gostei, quero comprar o curso. O link está na descrição. Tá legal? E eu vou colocar aqui para você no chat também, né? Para você que está acompanhando ao vivo aqui com a gente. Cara, tá aí. Calma aí. Esse é o link do curso. Tá legal? Coloquei aqui no chat também. Coloquei aqui no chat também. Obrigado.